Dinheiro inesperado, dinheiro inesperado, vamos conversar sobre isso aqui, olha, eu resisti muito até conversar sobre isso aqui com você, mas especialmente a liberar o material, né, aqui você vai ter acesso a uma reprogramação gratuita sobre, com esse objetivo, né, pro objetivo de dinheiro inesperado, eu resisti muito de fazer isso, sinceramente, porque por mais que seja, isso que eu vou compartilhar aqui com você, você vai perceber, né, qual é o conteúdo dessa reprogramação, por mais que eu já utilize isso há algum tempo, pra falar sobre isso com outras pessoas, é um pouco incômodo, sabe, pode passar uma ideia, né, de fórmula mágica, pode passar uma ideia de charlatanismo, alguma coisa assim, então, durante um bom tempo eu resisti, mas, mas o meu compromisso aqui com você é maior do que qualquer coisa que possam pensar de mim, então, por isso que eu resolvi liberar esse conteúdo aqui pra você, tá. Então, antes da reprogramação em si, deixa eu te explicar algumas coisas, né, sobre dinheiro inesperado, primeiro, eu acredito 100%, 100% que se você tiver essa crença na sua mente de que você pode receber dinheiro inesperado, que você já está recebendo, de que já está tudo bem, de que já está tudo resolvido, isso vai ser a sua realidade, eu tenho certeza absoluta nisso, eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás, né, com o título dinheiro cai do céu, né, onde eu falo exatamente esse princípio, a questão é que assim, é, eu até falei nesse vídeo, né, no dinheiro cai do céu, muitas vezes, com relação a isso, a opinião, muitas vezes, das pessoas é 8 ou 80, né, é um, cara, não acredito nada disso, isso é charlatanismo e tal, e já tem o que acredita até demais, o que acredita que, sabe, deixa eu ficar aqui só assistindo um videozinho no YouTube aqui, e tudo vai acontecer milagrosamente, né, eu acredito mais num caminho do meio aí, tá, eu acredito num caminho do meio, eu acredito que você não precisa, eu já, sabe, uma das crenças que eu, que eu procuro ajudar você aqui a se livrar dela, é com relação a um esforço demasiado, cara, você não precisa de um esforço demasiado pra nada, sabe, olha, poxa, eu não estou me esforçando em nada pra fazer isso aqui pra você, está sendo extremamente natural, isso aqui, e esse vídeo, de alguma forma ou de outra, ele vai me trazer algum ganho financeiro, tá, então não é preciso esforço demasiado, não, não é preciso, não é preciso, mas a maioria das vezes é preciso você fazer alguma coisa, então, é, pra te deixar bem claro, assim, qual que é o meu objetivo com você, com essa reprogramação, sim, é fazer com que, é, você receba dinheiro de alguma forma, sabe, que você talvez nem imagine, isso pode acontecer do nada, isso pode acontecer de você estar andando na rua e, tu, achar um bolo de dinheiro ali, e, nossa, se isso acontecer, que maravilha, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso se isso acontecer, eu acredito que pra boa parte das pessoas vai acontecer de oportunidades, sabe, oportunidades, né, tá, tá tendo uma obra aqui no clube, então esse barulho é de lá, tá, não, não se assuste, então pra boa parte das pessoas, esse dinheiro inesperado vai acontecer em formas de oportunidades, sabe, eu até tava vendo, é, vídeos, né, depoimentos de pessoas falando sobre essa questão de dinheiro inesperado, e muitas delas falam, nossa, eu tava sem trabalho e aí uma pessoa que eu não vi há não sei quantos anos apareceu do nada e tal, é, tal pessoa me pediu pra cuidar disso e disso durante um mês e foi o suficiente pra eu pagar determinada coisa, né, então, muitas vezes vai acontecer, é, através de oportunidades, tá, então, sinceramente, olha, não seja preguiçoso ou preguiçosa, por favor, sabe, não seja preguiçoso ou preguiçosa, é, sim, pode acontecer, sabe, do nada, pode acontecer, mas não fique dependendo disso, não fique dependendo, quando você tiver um insight, quando tiver alguma ideia, faça, pode ser que esse, esse insight, uma ideia, né, que você teve, pode ser a resposta aí pra questão do dinheiro inesperado, tá certo? Deixa eu só falar aqui pra você quais são, né, as frases, afirmações, afirmações que contém nesse áudio de reprogramação. Então, primeira, a formação, por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por quê? Agora, uma frase, o dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades pra você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. Outra frase, tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique em paz. E outra frase, você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. E além disso, tem também códigos de Grabovoi, que é uma forma subliminar, aí também de impactar positivamente a sua mente na questão financeira. E os códigos são 5, 2, 0, 7, 4, 1 e 8. Então, essas são as frases, afirmações, né, que vão entrar aí no seu subconsciente e vão se tornar, né, quando entrar na sua mente, isso vai se tornar uma realidade pra você. Eu tenho certeza absoluta nisso. Espero que você tenha também. E o formato aqui, né, desse áudio, você vai ter acesso aqui à reprogramação, já vai começar logo depois daqui que eu acabar essa breve introdução aqui. Só antes disso, dizer que assim como no outro áudio, você tem a opção de adquirir esse áudio, se fizer sentido pra você, se você desejar, né. Qual que é o diferencial, Fabrício, quando eu adquiro? É outro áudio, não, é o mesmo áudio. Esse áudio que você tem gratuitamente, você pode adquirir. Poxa, mas por quê? Primeiro, porque ele não tem as propagandas do YouTube, né, então esse áudio aqui vai ter algumas propagandas do YouTube. E também, porque você pode ouvir quando você quiser, né, você não precisa estar de acessar o YouTube, você não precisa de estar com acesso à internet em qualquer lugar, no meio do mato. Se você quiser, você leva o seu áudio, um arquivo MP3, baixa pro celular, é tranquilo, tá. E, além disso, tem um outro benefício, um outro bônus, que você só vai saber clicando no link aqui abaixo, tá. Então, tem um link aqui abaixo, pra te direcionar lá. É um presente pra você que decidir adquirir o áudio, tá. E o valor é bem pequeno, fica a seu critério, tá. Não é obrigatório, se você quiser, você pode simplesmente ouvir aqui do YouTube mesmo, beleza. Então, vamos começar agora a sua reprogramação. E o valor é bem pequeno. E o valor é bem pequeno. E o valor é bem pequeno. Se agora, você pediu dizer que o dinheiro cai no céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada, por quê? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades pra você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e agradeça e fique em paz. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades pra você, todos os dias. e em grandes quantidades, de formas esperadas e em grandes quantidades pra você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro entra sempre, por quê? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades pra você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. E aceita receber dinheiro de forma inesperada. O dinheiro entra sempre, todos os dias, de forma inesperada e em grandes quantidades pra você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. e aceita receber dinheiro de forma inesperada, porque simplesmente agradeça. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de forma esperada e inesperada. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai no céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? Simplesmente agradeça. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de forças esperadas e inesperadas. Tudo está bem agora, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai no céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de forças esperadas e inesperadas. Tudo está bem agora, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai no céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de forças esperadas e inesperadas. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique em paz. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de em grandes quantidades para você, todos os dias, de forças esperadas e inesperadas. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai no céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de forças esperadas e inesperadas. Por que? Mas não merece nada. Tenha screw's minha equipe. E não grande como o dinheiro entraestre dentro da minha equipe, todos os dias, de cada que ele entra sistematicamente e em primeριos dias, sempre em magnitude para você, todos os dias, de Nh deducticos e imediatamente e metistantes para você, todos os dias, de forças esperadas. Por que agora você apresenta que dinheiro cai no céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias, em formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem agora. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitável que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que simplesmente agradeça? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias, em formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitável que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que simplesmente agradeça? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias, em formas esperadas e inesperadas. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que simplesmente agradeça? Por que simplesmente agradeça? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias, em formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitável que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que simplesmente agradeça? Você se abre para a prosperidade ilimitável que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que simplesmente agradeça? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias, em formas esperadas e inesperadas. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que simplesmente agradeça? Por que simplesmente agradeça? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias, em formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitável que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que agora você acredita que simplesmente agradeça? Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que simplesmente agradeça? Você se abre para a prosperidade ilimitável que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? Simplesmente agradeça? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias, em formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. 7. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. Por que agora você acredita que o dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? 8. Por que? Simplesmente agradeça. O dinheiro entra sistematicamente em grandes quantidades para você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. 9. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. 10. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 10. Por que agora você acredita que o dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? 11. Por que? Simplesmente agradeça. 11. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. 12. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. 12. Você se abre para a prosperidade ilimitada. 12. Por que? Simplesmente agradeça e fique em paz. 13. Por que? Simplesmente agradeça e fique em paz. 14. Por que? Simplesmente agradeça e fique em paz. 14. Por que? Simplesmente agradeça e fique em paz. 16. Por que? Simplesmente agradeça e fique em paz. 16. Por que? Simplesmente agradeça e fique em paz. 16. Por que? Simplesmente agradeça e fique em paz. 16. Por que? Simplesmente agradeça e fique em paz. 16. Por que? Simplesmente agradeça e fique em paz. Agora tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias de formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? Simplesmente agradeça. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias para as formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? Simplesmente agradeça. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias de formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? Simplesmente agradeça. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias de forma esperada e inesperada. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? Simplesmente agradeça. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. todos os dias de forma inesperada e aceita receber dinheiro de forma inesperada. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. todos os dias. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que? Por que? Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? Simplesmente agradeça. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias de forma inesperada e inesperada. Por que? Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. O dinheiro entra sistematicamente e em grande quantidades para você. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que? Por que? Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. 5. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? 6. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. 7. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. 7. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Amém. 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 O que é isso? Você se abre para a prosperidade ilimitável que existe em toda a pátria. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? Simplesmente agradece. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Porque o dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, em formas desesperadas e inesperadas. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Porque agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Porque simplesmente agradeça. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias. Em formas esperadas e inesperadas. Tudo está bem agora, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que simplesmente agradeça? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que simplesmente agradeça? Por que simplesmente agradeça? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você, todos os dias, de formas esperadas e inesperadas. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias de forma esperada e inesperada. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e pegue em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? Simplesmente agradeça. O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Todos os dias de forma esperada e inesperada. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e pegue em paz. Você se abre para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Por que agora você acredita que dinheiro cai do céu e aceita receber dinheiro de forma inesperada? Por que? O dinheiro entra sistematicamente e em grandes quantidades para você. Tudo se abre para a prosperidade ilimitada que existe em todos os dias de forma inesperada e inesperada? Tudo está bem. E agora tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e pegue em paz. Simplesmente agradeça e pegue em paz. Obrigado.